Bom dia, meus amores, do segundo ano. Hoje é segunda-feira para mais uma aula de língua portuguesa com vocês. E eu espero que vocês já estejam aí todos organizados para a nossa aula de hoje, pois nós temos muitas coisas para fazer. Temos aula de português e, excepcionalmente, aula de ciência. Comigo, tá certo? Mas para essa parte da aula nós estaremos trabalhando apenas português. Então, essas serão as atividades que vocês irão realizar em casa. Anota aí na agenda, manual, português, página 66 e até 68. E ciências serão as páginas 32 e 33, certo? Anota aí essa atividade na agenda de vocês, para vocês realizarem a atividade de vocês. Então, vamos lá. Para atividade de casa, vocês que estão fazendo atividade através do Meet ou do YouTube, não se esqueçam de enviar as fotos das atividades para os nossos directs, o meu, que é a Prof. Underline Tatiana e Souza e a Marília e a Prof. Marília 2020, tá certo? Para atividade de casa de português, estarei explicando as páginas 66, 67 e 68 nessa primeira parte da aula. E a de ciências, no vídeo da aula de ciências. Presta bastante atenção. Página 66. Paramos na página 66, no quesito 3, letra B, na qual nós escrevemos aí, colocamos em ordem os acontecimentos da tirinha que o nosso amigo Otávio estava fazendo, estava criando, ele continuou criando. Então, veja agora as cenas que mostram a continuação da história da Chapeuzinho Vermelho. Olha aí, ó, a continuação dessa história. Observa bastante essa cena, com bastante atenção. Temos aí o lobo deitado na cama, a Chapeuzinho chegando em casa e o lobo recebendo a Chapeuzinho no lugar da vovó. Então, vocês irão escrever uma frase para cada uma das cenas que você acabou de ver. Não se esqueça de que cada frase precisa ter uma, expressar uma informação completa. Vocês lembram quando a gente diz assim, a bola é verde. Eu pergunto, o que foi a bola? Então, vocês dizem verde. Então, tem uma informação completa nessa frase. Então, escrevam frases, de acordo com as cenas, com informações completas. Além disso, vocês têm que lembrar que precisam iniciar com letra maiúscula e finalizar com o sinal de pontuação adequado. Pode ser exclamação, ponto final ou interrogação, de acordo com a frase que vocês escreveram. Já na página 67, é a hora da pesquisa. Os contos de fadas são histórias muito antigas, contadas dos mais velhos para os mais novos. Que tal investigar qual é o conto preferido de um adulto de sua família? Escolher um familiar e o entreviste perguntando o nome do conto preferido dessa pessoa, quem são os personagens principais desse conto que ele gosta ou ela gosta e o acontecimento importante ocorrido na história. Peça ao seu entrevistado que conte a história, caso você não a conheça. Então, vocês irão preencher aí essa fichinha de acordo com as informações que estão aí. Nome do adulto entrevistado, nome do conto preferido desta pessoa, os personagens da história e o acontecimento importante nesse conto. Já na página 68, vocês têm a seção Aprendendo o Valor das Coisas, listando sonhos fáceis, difíceis e muito difíceis. Em mídia, os amigos compreenderam que os contos de fadas apresentam situações que não aconteceram de verdade, ou seja, eles estão relacionados à nossa imaginação e fantasia. É por esse motivo que as histórias nos fazem sonhar, já que nelas tudo pode acontecer. Então, o Otávio diz, eu adoraria poder voar como um super-herói. Você sabia que sonhar é próprio do ser humano? Só o ser humano pode sonhar. Você tem algum sonho que você gostaria de realizar? O sonho de Emília aí, o meu maior sonho sempre foi ter um irmão, chamado Felipe. Então, existem sonhos que são fáceis de serem realizados e outros nem tanto. O sonho de Otávio, por exemplo, é muito difícil, na verdade, impossível de acontecer, ou seja, de ele voar. Já o de Emília, não é difícil. Ele é um sonho fácil. Depende aí da vontade dos pais dela. Então, no segundo quesito tem, e os seus sonhos são fáceis, difíceis, ou muito difíceis de acontecer? Escreva nos espaços abaixo do sonho o que você considera um difícil e um muito difícil de acontecer. Certo? acima, e representá-lo através de um desenho. Então, escreve aí, desenhe aí, um desses sonhos que você escreveu. Agora vamos para a atividade de classe, a partir da página 69. Além do conto Chapeuzinho Vermelho, Massaro conhecia outras histórias, outra história que tem um lobo como personagem. Veja a seguir o início dessa história. O nome da história é O Lobo e os Sete Cabritinhos. Era uma vez uma mamãe cabra, que tinha, vamos ver aí, aumentar um pouquinho esse conto para a gente ver melhor, e tinha filhotes, filhinhos cabritinhos. Eles moravam em uma casa, na floresta. Um dia a mamãe precisou sair para encontrar comida para os filhotes. Chamou os sete e disse, cabritinhos queridos, preciso sair, e vocês vão ficar sozinhos, tomem cuidado com o lobo. Ele é muito esperto e vai tentar enganar vocês. Fiquem atentos, ele tem voz rouca e patas afiadas, patas pretas. Então, na letra A, na página 69, vai perguntar a vocês, quem são as personagens que aparecem no trecho que você acabou de ler? Isso mesmo. A mamãe cabra, os sete cabritinhos, e o lobo, então, dá pausa no vídeo para vocês escreverem essa resposta aí, está certo? Na letra B, no começo da história, ficamos sabendo que mamãe precisou sair para passear na floresta, encontrar uma nova comida para os filhotes. Hum? É isso aí, ó. Procurar comida para os filhotes. Vamos seguindo. Página 70, segundo quesito. A história que Massaro conhece é um conto de fadas. De acordo com o que você aprendeu, pinte os itens abaixo que indicam as características desse gênero. Então, sobre contos, eles apresentam fatos reais? Não, são histórias inventadas. Possui falas de personagens? Sim, muito bem. Então, pinta aí, ó, esse quadradinho que tem essa informação. Possuem falas de personagens. Inicia-se com a frase e era uma vez? Sim. Os contos iniciam-se com a frase e era uma vez. Conta uma história inventada? Exatamente. Conta aí uma história inventada. Muito bem. Então, pinta aí direitinho essas informações sobre o gênero conto. Veja agora algumas palavras extraídas da história O Lobo e Sete Cabritinhos. Temos a palavra cabra Temos a palavra vocês rouca e comida. Circule a palavra em que a letra C tem o som de S. Estudamos isso na semana passada. Qual foi a palavra que apresenta o C com o som de S? Rouca vocês, cabra ou comida? Isso mesmo. Vocês. Então, circula aí. Pinte as palavras em que a letra C tem o som de K. Então, pinta aí as palavras que possuem o som de K. E quais foram essas palavras Tia Tati? Tia Tati escolheu uma corzinha aqui. Foram as palavras cabra rouca e comida. Então, pinta aí direitinho com as cores que vocês escolheram, tá bom? Próxima questão, terceiro quesito. Aliás, ainda a letra C do terceiro quesito. Agora, complete as frases a seguir. nas palavras cabra, rouca e comida. A letra C tem o som da letra? Muito bem. Da letra K. Na palavra, vocês, a letra C tem o mesmo som da letra? Yes. S. Quarto quesito. que tal descobrir o que vai acontecer na continuação da história? Para isso, organize as palavras e escrevas na ordem correta para formar as frases. Então, temos as palavras tempo, pouco, depois, lobo, ou, na, porta, bateu. Então, vamos organizar a frase aí? Vai ficar pouco tempo depois, o lobo bateu na porta. Então, escreve aí direitinho, iniciando com letra maiúscula, só dá pausa no vídeo, tá certo? Eu vou prosseguindo. Letra B na página 71. Temos as palavras A porta abram pois um presente trago. Como vai ficar essa frase, Tia Tati? Abram a porta, vírgula, pois trago presentes. Vamos corrigir essa frase aí? É, pois trago um presente. Deixa a Tia Tati só dar um jeitinho aqui nessa frase para a gente poder colocar aí. Pois trago um presente. Então, essa é a frase que vocês irão colocar aí. Abram a porta, pois trago um presente. E temos aí, ó, cabritinhos pois não abriram pois Então, como vai ficar essa frase, Tia Tati? Os cabritinhos não abriram pois era um ovo. Isso aí. Então, capricha na letra, letra inicial maiúscula, sinais de pontuações necessários para organizar o seu texto. E daqui a pouco a gente volta para dar continuidade à segunda parte da aula de português, o quinto quesito, tá certo? Capricha aí e já já eu volto para dar continuidade ao quinto quesito. Amém.